Apesar da Grécia ter apresentado um orçamento para 2013 repleto de cortes de gastos públicos no domingo, a medida parece não ter sido suficiente para agradar os credores internacionais. O Fundo Monetário Internacional e os representantes financeiros da União Europeia ainda não decidiram se emprestam mais dinheiro para os gregos. Os ministros de Finanças da Zona do Euro se reuniram em Bruxelas e decidiram que ainda não vão liberar mais empréstimos para a Grécia. No entanto, concederam ao país mais dois anos para cumprir suas metas de redução da dívida pública. O chefe do Ministério das Finanças da Eurozona, Jean-Claude Juncker, disse que o grupo deve se reunir novamente no dia 20 de novembro para discutir mais uma vez sobre os problemas financeiros da Grécia. Outras autoridades ligadas ao ministério disseram que mais negociações podem ser necessárias já na semana que vem para chegar a um novo acordo. O parlamento grego aprovou no último domingo um orçamento para 2013 repleto de medidas de austeridade. Além disso, um pacote de reformas estruturais foi aprovado na quarta-feira passada. Todas as medidas foram feitas buscando conseguir um novo empréstimo de emergência no valor de 40 bilhões de dólares. Porém, tanto os países membros da União Europeia como o Fundo Monetário Internacional ainda precisam chegar a um acordo sobre como levar a dívida grega para um nível mais sustentável nos próximos dez anos.